Vamos cantar a igreja agora a gente A igreja é o mais forte Aprovecha Vamos ver até essa altura do campeonato A igreja é o mais forte Vai, vai, vai Vai, vai Vai, 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 vai, vai Vai ir embora Vou entrar escutar a igreja Nossa, que parou o silêncio, hein Vamos fazer barulho Tá nervoso Parece que vai sair o inglês aqui, né Sai, ué Eu sei um pouquinho Eu sei um pouquinho Parou, parou Não vai cantar, não Vai cantar, não Ah, vai caiu, vai caiu Não, não, não Deixa eu ver Eu vai caiu, vai caiu, vai caiu Não, não, não Então presta atenção que você vem Não é mentira no balão Não, não é só um pouquinho Não, não é filma não Vai que o balão Agora canta Agora canta Canta porra, meu Morreu de vergonha Morreu de vergonha Coitada Morreu de vergonha agora A moral daqui é toda Ai, 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 parei Silêncio Vou cantar grego Não vou cantar mais Ah, que isso Não é vergonha, velho Não é vergonha Tem pavor nessa música Passar de ano eu tive que cantar ela todinha Não, gente, não chama nada Ai, 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 rapera Ela mostrou os dons dele A mesma metade da noite Vocês não deixaram ela cantar Mas pelo menos ela gostou De novo, de novo, de novo Vai Vai Não, não, não é ela lá, gente Não, não, ele não Ei, alô Por que eu não vou filmar você? É, entra pra você que é a cantora Ele é o tocador, tocador Filma um pouco Não, não, tem que ser o balão você cantando, né Ah, ele não vale não, velho Ah, quer filmar os outros Ela não pode não, né Ah, bonitinha Ah, você tá cantando o tempo e se mal Deixa ela cantar Não, eu vou deixar que ela canta Vamos cantar outra música? Ah, eu quero cantar agora Depois eu corri o seu inglês Ninguém queria ouvir a música Não, eu mesmo Eu não queria não Porque eu tenho a palavra Vai, vamos lá Amor Chegando nessa para para Na arena de dizer Valão Abacalhado C'estampalha 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 Ah, jometa, né C'estampalha Gilmeta Para dizendo Nem o burro te aguenta Não, eu mesmo Tô.... Tô tindo